E hoje é dia de espetáculo no Magazine. Eu vim conferir o ensaio de um espetáculo que está quase estreando. Vamos saber um pouquinho mais sobre ele? É a peça Sertão, do coletivo Emaranhado. O coletivo criado em 2013 em Vitória, que tem como base três pilares. A dança, o teatro e a fotografia. Então, o coletivo Emaranhado surgiu de três alunos da Fafi. Eu, o Ricardo Reis e a Brunella. Ricardo fez qualificação em dança contemporânea na Fafi. A Brunella fez técnica e teatro. E eu faço qualificação em dança afro no Mucane Fafi. E nós resolvemos se reunir e criar um trabalho juntos, desde 2013. Brunella no segmento de fotografia e teatro. Ricardo no segmento de dança contemporânea. E eu na área de danças populares e elaboração de projetos culturais. Embalados por esse conceito, o espetáculo Sertão é, na verdade, uma performance de dança contemporânea e popular brasileira, narrando, através da dança e teatro, o cotidiano de um nordestino tentando a vida na cidade grande. O Sertão, ele é o segundo trabalho do coletivo Emaranhado. Ele nasceu no curso de Arte da Performance, ministrada pelo pós-doutor em Arte da Performance, César Uapaia, na UFIS. Eu e o Ricardo, a gente cursou essa disciplina. E lá a gente tinha que fazer, como conclusão do curso, uma célula performática. E a gente fez a primeira célula de Sertão lá. Aí, o professor nos apoiou a dar continuidade nessa célula. Então, a gente ampliou essa célula e nos inscrevemos no edital da Seculti, Artes Cênicas. E nós fomos contemplados. E, desde então, a gente teve a oportunidade de ampliar essa célula efetivamente. Então, nós convidamos outros artistas para participar desse nosso conceito. Porque o Sertão, em si, ele pretende unir três modalidades artísticas. Que é a dança, que é o teatro, a expressão cênica e o canto. Então, nós buscamos profissionais que pudessem acrescentar nessa proposta. Foi onde nós convidamos o Doris Santana, a Elane Vieira e a Leia Rodrigues para fazer a direção geral. Então, o Sertão, ele tem como tema o racismo contra o nordestino. O coletivo, ele busca trabalhar com temáticas sociais. Esse trabalho fala exclusivamente sobre o preconceito contra o nordestino. E o espetáculo, ele passa em uma dada época, que é o Brasil da década de 50. E por falar do nordestino, nós optamos por estrear esse trabalho em municípios que fazem divisa com o estado da Bahia e com os estados do nordeste. E por isso que nós optamos por estrear em Pedro Canário, Mucurici, Montanha e Conceição da Barra. Por acreditar que esse público é o público capixaba, que está mais próximo do nordeste. E é um público que entende muito bem essa miscigenação entre nordeste e sudeste. Entre espírito santo e essa essência nordestina que nos cabe também. Eu quero convidar todos para assistir o espetáculo Sertão. Ele estreia dia 21 na cidade de Mucurici, norte do estado. Dia 22 em Montanha, dia 23 em Pedro Canário e dia 24 em Conceição da Barra. O coletivo Amaranhado também recebeu a feliz notícia de ter sido contemplado pelo Aldeia Sesc Ilha do Mel 2016. Nós vamos apresentar dia 20 de maio, às 19 horas, ao lado do Sesc Glória. Contamos com todos vocês e acompanhe a nossa página no Facebook com as datas e horários das apresentações do município do norte do estado. Lá nós temos todas as informações certinhas.